Agora, na palavra da diretoria, eu vou conversar com o advogado, o doutor Rafael Luzano, que está à frente, ele agora é diretor, e está versando sobre planejamento e processo estratégico. Mas o Rafael, ao longo do tempo, dos anos, eu sempre troco ideia com o Rafael, nós temos uma questão mais empírica sobre alguns assuntos importantes, para onde a advocacia vai, e hoje a gente está materializando essas conversas todas aqui na TV. Rafael, sempre um prazer tê-lo aqui, embora é a primeira vez que nós fazemos isso, mas agora você vai vir direto. Muito obrigado, obrigado pelo convite, Serginho, agradeço a todos, agradeço a audiência, e vamos bater esse papo, vamos bater esse papo. Na verdade, Rafael, quando eu falei que a gente conversa sobre os assuntos, é porque o direcionamento, eu estou tendo aqui jovens e advogados mais experientes, mas o sentido é, o direito, ele está acompanhando a sociedade, ele é muito dinâmico, e ele está com novos campos, novos caminhos, e essa transição é muito importante, porque se você imaginar que há 10 anos atrás o processo eletrônico causava espanto, e hoje faz parte do nosso dia a dia, campos do direito, direito digital, também fazem, e o advogado tem que pegar esse momento, porque é um novo mundo. Então, olhando sobre esse prisma, é um desafio grande, porque você tem que trazer um mundo novo para uma profissão antiga. O desafio tecnológico, ele está cada vez mais presente em todos os fatos sociais, propriamente ditos, e como a progressão do conhecimento desde 1500, com o advento da ciência moderna, ela vem sendo geométrica e não aritmética, o acúmulo de conhecimento cada vez mais gera tecnologias novas com maior rapidez. E a gente tem que estar atento a isso, porque não só em novas áreas do direito, mas se utilizar dessa tecnologia para ampliar a nossa capacidade de atuação e a nossa produtividade. É, mas algo que é muito importante, que eu vejo campos acontecendo, é uma resistência também. Por exemplo, o código consumidor, que é de 90, ele começou a ganhar fôlego mesmo depois dos anos 2000, e agora muito mais com e-commerce. E hoje faz parte, hoje o Código Civil, o que conversa sobre o Código Civil não tem nada com relação ao consumo, porque o consumo está ligaramente no Código Consumidor, tem dois artigos que servem para tudo. Mas houve uma resistência e novos campos acontecendo. Hoje o advogado, ele tem uma congruência muito maior. Para enfrentar um mercado tão feroz de trabalho, ele tem que estar preparado. E o que a OAB faz é isso. Eu estou vendo diariamente aqui, nas entrevistas, campos dos direitos que estão acontecendo, e os advogados se preparando. Isso fez parte das nossas propostas de campanha, né? Primeiro, oportunizar o advogado que ele tenha acesso a esse novo tipo de conhecimento, né? Jurídico, propriamente dito, que vai se adaptando, né? Teoria tridimensional, novos fatos, novos valores, surgem novas normas. O direito vai se acomodando conforme a tecnologia e a sociedade evoluem. Mas também, como eu te disse, a gente precisa se preparar com novas ferramentas. Não é possível que no direito digital, como é hoje, a gente ainda continue mecanizando procurações, mecanizando, perdão, fazendo de forma artesanal procurações, contratos, ou pesquisas de forma totalmente artesanal. A gente precisa evoluir, como todos os segmentos econômicos evoluíram, como os médicos agora emitem receitas digitais, enfim, outros profissionais liberais evoluíram. A gente precisa também se conscientizar e botar no seio da advocacia que ela precisa se preparar para um futuro e para um presente que é inevitável. Você colocou algo importantíssimo, né? A gente vai imaginar, ó, essa Kelsey, o Kelseyzão lá da treminacional, os advogados estão aqui na pirâmide. Tem as suas questões sociais importantíssimas, questões políticas que o advogado participa. Nós temos aí questões que sempre envolveu os advogados, e o impeachment do Collor, por exemplo, partiu daqui dos advogados. Quer dizer, ao longo do tempo, nós somos uma sustentação para a sociedade, seja em qualquer campo. Só que nós, por outro lado, temos que vigiar os nossos. E o judiciário está atravancado, está falido. A roda não está funcionando. A sistemática não está acompanhando a tecnologia. E é uma luta grande. Essa é uma luta grande que eu vejo há um tempo, nessa tentativa de melhorar as condições para o advogado. E você colocou esse ponto importante. Diante do que você faz, do planejamento, como você vê essa situação? Como é que a gente pode tentar otimizar e melhorar a qualidade do trabalho do advogado? Olha, eu sempre defendo, Serginho, que para a gente se envolver nas questões sociais e poder palpitar nelas e ser o mediador de debate, que esse sempre foi o papel histórico da OAB, o papel institucional da OAB, um local de mediação e de garantias dos direitos mínimos, a gente precisa também ter o mínimo de ética moral e ser exemplo para isso. Então, o que eu defendo nas ações da OAB é que, para a gente falar sobre um determinado assunto, para a gente palpitar dentro da sociedade, é que a gente seja exemplo naquele determinado assunto. Então, assim, a gente vem se preparando e vem lutando, acabou de assumir, até com questões que fogem da nossa competência. Escutei a presidente recém-eleita, a Patrícia Vanzalino, falar sobre isso. Mas, muito me espanta, a OAB, que presidiu historicamente o Comitê Suprapartidário das Diretas, já até hoje não tem, elas são diretas. Então, assim, se a gente quer falar de democracia e quer ser um exemplo nisso, a gente precisa dar exemplo dentro de casa. Então, se a gente quer reclamar do Poder Judiciário, que não tem as condições necessárias, eletrônicas, de segurança, de agilidade, a gente precisa dar exemplo em casa. Então, os processos éticos precisam andar, a gente precisa estar com os nossos procedimentos internos digitalizados. Como é que a gente está reclamando do Poder Judiciário se a gente não está dando exemplo? Exatamente. Na verdade, toda engrenagem, qualquer sistema político que seja, ele é um quebra-cabeça. E as peças têm que estar bem organizadas para você poder ter que a sistemática funcione. O Brasil é um país de desenvolvimento, mas um país riquíssimo, uma desigualdade enorme e você ajustar isso, você precisa dos seus pilares. O Judiciário é o motor e é o Judiciário, quando a gente fala isso, nós temos todos os atores que têm que funcionar de forma, claro, como você colocou. Nós podemos fugir dessa regra. Então, eu acho que para você formar uma classe forte, não em frangalhos, você precisa ajustar isso. E é justamente pessoas como você que estão com força, com intuito, para poder modificar, porque daqui a 10 anos as gerações que estão começando agora, elas vão ter mais clareza, vão ter mais solidez na carreira. É por isso que nós fazemos esse tipo de coisa. Nos doamos para isso. É claro, e eu acho que isso vai dar peso institucional para a nossa voz. Muito mais peso institucional. Então, a gente pode reclamar, a OAB sempre reclamou, fez críticas ao Judiciário. Sim, sim. E qual é o peso que isso teve nos últimos anos em mudar a atuação. Então, eu defendo, por exemplo, na minha diretoria, um dos projetos de campanha, é que a gente tem os dados do Judiciário, para a gente saber onde está o ferrolho. A gente precisa ir para todas as correições, com os dados corretos daquela determinada vara, para conseguir entender, às vezes a gente está reclamando no magistrado e ele não tem funcionário, às vezes não tem equipamento, às vezes a vara dele tem muito mais processo. Então, se a gente quer cobrar um trabalho de qualidade do Judiciário, a gente precisa fazer um trabalho de qualidade de acompanhamento, e não só criticar por criticar. E outra coisa, tem atores bons e atores ruins, em qualquer profissão, seja entre os advogados, entre os juízes e funcionários, quer dizer, e às vezes existe uma sistemática errada que não foi detectada. Então, eu acho que é muito importante, porque a gente não pode mascarar o que acontece no nosso país. E uma das coisas que o Judiciário está engessado, ou é acúmulo, ou é falta de tecnologia, ou é falta de funcionário, ou é falta de repasse, quer dizer, onde que está? É uma reforma do Judiciário, uma reforma constitucional? Vamos enfrentar? Bom, eu pessoalmente acho que o Judiciário, hoje funciona muito melhor do que funcionou no passado. O processo digital e a tecnologia otimizou o processo. Muito longe do ideal, não estou defendendo o Judiciário achando que ele é as mil maravilhas e que não existem problemas. Existem muitos problemas, os advogados cada vez mais enfrentam dificuldades em enfrentar uma máquina, mas isso acontece com uma OAB que é enfraquecida institucionalmente. E para a gente retomar essa força da OAB, eu não digo nem Santos, que em Santos a OAB sempre foi forte, eu digo como uma instituição nacional mesmo, a gente precisa voltar a ser referência do que a sociedade quer para uma instituição, para poder cobrar das outras que assim ou agiam. Eu concordo, eu concordo. E isso volta, está em volta, é trazida a lume num processo que o Rafael está à frente, que é justamente detectar os pontos que ali é ausentes, os pontos que estão falhos, esse ato entre, até um ato de diálogo entre os advogados e tudo mais, mas eu acho que isso é um pontapé. A gente sempre conversou sobre isso, sobre a necessidade de se fortalecer como classe para poder alcançar. E os desafios que a gente está passando, a tecnologia, ela é muito importante, mas como está acontecendo com o PIX, que é um período de transição, é só um exemplo, onde está acontecendo assaltos, os bancos vão ter que fazer seguros, mas é um período de transição, a tecnologia está entrando a uma fusão com o mundo real. E isso está afetando um novo mercado de trabalho. Algo que existia, deixou de existir, finalmente depois da pandemia. E esse é o momento onde as pessoas de transição têm que aprender que, bom, nós temos aqui o direito do fashion law, direito espacial, fazem parte, fazem parte no nosso dia a dia e no futuro. Olha, Serginho, isso é uma coisa que vem desde a gestão do presidente Rodrigo de Leão. São muitas comissões, todas elas muito atuantes, elas estão mais atuantes ainda, aliás, parte da minha responsabilidade como diretor adjunto de planejamento e projetos estratégicos é fazer interlocução nesse arquipélago, que é a OAB, interlocução entre esses diversos atores. São 85 comissões, 13 diretorias adjuntas, ouvidoria, procuradoria. Então, assim, é um sistema, com muitos atores. E esses atores, eles não podem, cada um, fazer as coisas ao léu ou sozinhos. Eles precisam se integrar dentro de um determinado projeto. Então, para isso precisa muito planejamento. Imagina fazer reunião com 85 comissões e três diretorias adjuntas. Toma tempo, é desgastante, mas todo mundo precisa saber mais ou menos qual é a linha mestra de trabalho. E a gente tem repetido para todos, o trabalho é conjunto, não façam projetos sozinhos. Não fiquem em cenário acadêmico, nós vamos resolver a parte prática da vida do advogado. É isso que as comissões precisam se atentar. E, aos poucos, essas comissões estão cada vez mais produtivas. Não tem uma semana aqui na OAB que não tem evento, seja presencial, seja online. Não tem... Todo dia é uma briga, inclusive, por postagem no Instagram da OAB. Então, o nosso intuito é que as pessoas tenham oportunidade de desenvolver seus trabalhos e que esse conhecimento chegue aos advogados. A gente está cada vez tentando ampliar mais nossa capacidade de comunicação também. Isso é importante. Esse filtro é importante para que funcione, se direcione de uma maneira uniforme, para que todos tenham a mesma ideia e alcance todas. Por exemplo, nós aqui, no programa de TV, nós falamos para diversos públicos, não só advogados. Isso é um intuito. O programa é para os advogados, mas é a sociedade em si. Porque a OAB, ela faz o seu papel perante a sociedade. E muita gente tira dúvidas aqui e procura um advogado. Isso fortalece a imagem do advogado. E cada comissão, através do seu representante que vem aqui, ele explana isso que você está falando e dá o seu melhor. Essa é a ideia. Essa é a ideia da... Por isso que nós estamos aqui. Não questão de vaidade ou não. Nós estamos aqui para oferecer algo para nossos colegas e para a sociedade. Porque eu acho que nós fazemos um país melhor, uma sociedade mais forte, com ideias, transformações, com conteúdo. e isso que você faz é importante porque você filtra e acaba com arestas que são necessárias. Olha, eu acho muito importante esse programa, a atuação que você tem tendo já há algum tempo, porque é importante para a sociedade saber quem está representando ela. É importante a advocacia saber quem está representando ela. Quais são as ideias dessas pessoas, quais são os projetos. Aqui é uma oportunidade que a gente tem de falar e ficar registrado para que fique para a posteridade. Quais são as ideias? Como que a gente pensa? O que a gente pensa para a instituição? Como que a gente vai desenvolver isso? E, como você já disse, várias pessoas já vieram aqui e existem, mesmo dentro da gestão, muitos pensamentos políticos. E a gente tenta fazer essa gestão de ter uma linha mestra respeitando as individualidades, as minorias, todo mundo que pensa diferente, mas que a gente consiga remar para um determinado objetivo. E agora uma pergunta, Rafael. O que te levou a isso e o que você acredita para, como a Constituição e como um indivíduo também, para formar ali um... Porque a gente assume e se doa por um motivo. Qual que foi o teu motivo para assumir, para se doar, para ficar num trabalho de interlocução que, às vezes, se escuta demandas, coisas desagrados? E o que te leva? O que você acredita? É, Sardinho, uma pergunta... Essas perguntas de investigação da alma são sempre filosóficas e complexas, né? Eu sempre tive uma vocação de gestão pública, né? Ainda que esse público seja um determinado coletivo apenas. Então, assim, eu participei de centro acadêmico na faculdade, fui presidente de grupo de estudos, mas eu nunca... Nunca me interessei por ser face, mas sempre... Face de um processo político. Mas sempre me interessei em colocar em prática ideias. Eu acho super, super interessante as pessoas que doam um pouco de tempo para colocar as ideias que tem no privado para a utilidade pública, seja da forma que for. Como eu venho de um ambiente acadêmico, eu fui presidente de grupo de estudos, enfim, eu tento sempre me pautar por parâmetros mais racionais, ideias e projetos factíveis, tentar fazer a parte de execução mesmo e evitar um pouco disputas políticas, enfim, eu tenho um determinado objetivo. a minha satisfação é conseguir concretizar alguma coisa, deixar um legado, deixar alguma coisa interessante, de bom para os advogados, para a sociedade e isso que me motiva. Na verdade, o super humano, quando ele tem um objetivo, ele se sente mais completo e dentro de uma atividade profissional, é importante você ter vários momentos, vários ciclos, primeiro de aprendizado, depois de estabilidade e chega um momento que você está reunido todos, mas você quer também doar o que foi passado. Muita gente me ajudou, a gente procura ajudar os outros e é o ciclo da vida, assim nós temos uma sociedade forte, quando as pessoas sabem o seu papel e conhecem o que querem de verdade. O nosso programa é curto, tem outras entrevistas, mas eu quero agradecer o Rafael, o Rafael vai voltar aqui no programa porque ele está em uma fase de projeção, de execução, então é muito importante trazer aqui as novidades e os projetos para a gente, para o mundo. Quero te agradecer, Rafael, pela presença e pelas palavras aqui. Isso eu que agradeço, Serginho, muito obrigado. Obrigado.